Foi entregue hoje no Palácio do Planalto o Prêmio Direitos Humanos para Personalidades que desenvolveram ações de destaque nesta área. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Esse é um trecho do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1984. A frase está na obra do artista plástico Otávio Roth. Uma reprodução do quadro foi o troféu entregue a cada um dos premiados nesta sexta-feira. Reconhecidos pelo papel determinante na promoção dos direitos humanos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Se a essência da democracia é a promoção da liberdade e da igualdade, então os direitos humanos são uma espécie de receituário básico do que a democracia deve promover. Um receituário que abrange as condições primordiais da existência digna. Que respeita e abraça a diversidade de identidades, de culturas, a diversidade de experiências e que age para promover a justiça e a fraternidade. O prêmio é dividido em 18 categorias para atender a diversidade de causas, grupos sociais e áreas de atuação no Brasil. E a origem dos vencedores também é bem diversa. Vai de instituições públicas como escolas e prefeituras a organizações da sociedade civil que ajudam a combater as violações de direitos humanos no país. Todas essas conquistas, elas fazem parte de uma sociedade civil vibrante, em que o protagonismo das diversas organizações da sociedade civil, em especial dos movimentos e das lutas sociais, levaram a uma ampliação significativa da participação popular na implementação e no acompanhamento das políticas públicas em nosso país. Todo mundo sabe aqui que avançamos muito nos últimos anos, superamos a fome e a extrema pobreza, erradicamos, por exemplo, o subregistro de nascimento, que sempre foi uma barreira ao pleno exercício da cidadania. Os projetos são de várias regiões do país. Para prevenir e conscientizar sobre a garantia dos direitos de homossexuais e transgêneros, uma escola municipal de Águas Mornas, interior de Santa Catarina, trabalhou a questão de gênero e a homofobia em sala de aula, com oficinas e debates. No fim, os alunos fizeram cartazes e com eles ganharam um concurso da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vive num mundo, ainda que os direitos humanos, por mais que sejam contidos na Constituição Federal, ele não é aplicado diretamente a todos. Então, por isso que quando a gente trabalha esse tema dentro de sala de aula, é para que a gente possa criar um mundo de transformação. E que esses alunos venham a pensar nesse tema e que venham a respeitar. E ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu manifestação de apoio e repúdio ao processo de impedimento. Nós, ativistas e entidades de direitos humanos, temos o compromisso de garantir a democracia do nosso país. Para que não haja nenhum retrocesso em nossos direitos, que foram conquistados com muita luta de vidas de pessoas que nos antecederam. Agradecemos o reconhecimento e permaneceremos na luta pela manutenção dos direitos humanos.